O Governo de Direita Polaco e o Tribunal de Justiça da União Europeia mantêm um braço de ferro por causa da reforma do sistema judicial no país. De acordo com um acórdão preferido esta quinta-feira pelo Tribunal Europeu, o regime disciplinar para os juízes viola a legislação europeia. Permite, na prática, a supervisão dos juízes, podendo retirar-lhes a imunidade para enfrentar um processo penal ou reduzir os salários por causa de algumas decisões. O que pode fazer, diz o Tribunal, que os juízes fiquem reféns do controle político e enfrentem pressões sobre as deliberações. Constatou-se que este sistema constitui de facto um perigo para todo o sistema jurídico da União Europeia. Tal como os processos disciplinares contra os juízes, em particular os processos contra os juízes por causa do conteúdo das suas decisões, pode ter um efeito inibidor. E esse efeito inibidor pode ter impacto na forma como os juízes polacos interagem com a legislação da União Europeia e no envio de casos para o Tribunal da União Europeia. O sistema atual coloca-os em risco se o fizerem e isso coloca em risco toda a ordem jurídica da União Europeia. O acórdão do Tribunal Europeu tornou-se conhecido horas depois do Supremo Tribunal Polaco dizer que as decisões recentes emitidas pelo Tribunal de Justiça da UE não são vinculativas. Alguns observadores veem o enfraquecimento da legislação europeia pelo executivo polaco como um sinal de afastamento que não reflete a vontade nacional. Não existe uma vontade alargada na sociedade polaca de abandonar a União Europeia. E acredito que muitas pessoas que apoiam o Partido Lei e Justiça por causa das políticas económicas e sociais, ao mesmo tempo, querem muito permanecer na UE para desfrutar da liberdade de circulação do mercado comum e assim por diante. O acórdão confirmou todas as objeções levantadas pela Comissão Europeia, que agora terá que assegurar que a Polónia age em conformidade.